Ok, agora 21h57, tá na hora dela. Ela foi musa dos anos 90, né? E do carnaval também. Ela volta para o Brasil e faz revelações incríveis sobre assédio que sofreu na televisão e no mundo do samba também. Quem é? Veja. Nana Gouveia começou a carreira de modelo aos 15 anos, mas foi na década de 90, através dos ensaios sensuais, que a Bela se tornou um furacão. Nana também se destacou no carnaval e na televisão. A Morena participou de vários programas na TV e, como atriz, chegou a atuar até em novelas. Pode ser as minhas, Rosa. Eu não vou. Ah, isso aqui é unha bonita. É boa pra fazer cafuné em cliente. E ter esse dente esleixada. Você já sofreu algum tipo de assédio no carnaval e na televisão? Já nos dois. Nos dois. Como é que você se saiu nessa situação? Olha, de várias maneiras diferentes. Eu me lembro quando eu era mais nova, que eu era mais bobinha, mais inocente, que eu nem percebia. Então, passava pela situação sem tomar atitude nenhuma. Você também é atriz e aí você sentiu algum tipo de preconceito no meio do meio artístico com você por conta do carnaval? Existia, assim, um olharzinho de uma ou outra, geralmente das atrizes. Nana Gouveia participou da primeira edição da Casa dos Artistas, comandada por Silvio Santos. E você acha que deve sair a Alessandra, a Nana ou quem você acha que deveria sair? A Nana. Oi. Tô legal. Não tem nada errado comigo, eu tô legal. Tô só pensando nas pessoas. Foi uma grande surpresa. Na verdade, não acho que aquele tenha sido o meu maior papel. Pra mim, é um trabalho que, pra mim, realmente é irrevelante na minha profissão. Você participaria de uma fazenda da vida? Hoje? Jamais. Jamais? Não. Quanto à vida amorosa, Nana Gouveia colecionou poucos, mas intensos amores. E um deles foi Dani Aguiar. A relação durou pouco mais de dois anos, mas Nana teve duas filhas, Angel e Daphne. E é avó do pequeno Noah, de um ano e sete meses. A gente vai falar um pouco agora sobre a tua vida. Você tem duas filhas e um netinho Noah. Como é que tá o teu relacionamento com as filhas? Elas moram com você? Eu tenho uma que ainda mora comigo, mas já tá organizando a casa delas, que você tá se mudando, né? A Daphne, que é a mãe do Noah. E a outra é a Angel, que vive aqui no Brasil com a minha mãe. E o netinho, como é? Você baba a mãe? Não. Muito. Vamos adivinhar. Amo... É um amor... Eu procuro palavras pra ele escrever, não tem palavra pra escrever o amor que eu tenho por ele. Em 2011, a modelo surpreendeu ao dizer adeus ao Brasil. Nana se casou com o agente musical americano Carlos Keynes, com quem mora em Nova York. Como é que você conheceu o Carlos, seu marido? Conheci aqui no Rio, fui a um show da Dionne Warwick, e ele é o agente dela. Tinha vindo pra trazê-la, e eu o conheci nos bastidores. Você foi, casou, mora nos Estados Unidos. Como é a tua vida nos Estados Unidos hoje? Como é que você trabalha lá? Como é que você vive lá? A gente sabe que você tem uma carreira de atriz que tá promissora lá, já já a gente vai conversar sobre isso. Mas quando você chegou nos Estados Unidos, você ficou meio assustada? Cheguei pra casar, né? Vinha e voltava na fase de namoro, e quando eu resolvi ficar mesmo, quando ele me propôs o casamento, fui pra casar, e a intenção era casar e virar esposa e não trabalhar mais. Eu li uma entrevista sua, você dizendo que lá você chegou a sentir uma forma de preconceito, que brasileiro viraria lixo, como é essa história ali? Você ainda vive isso? Não mais, mas assim, bem no início, nos primeiros testes, nos primeiros contatos que eu tive, eu realmente escutei coisas bem grosseiras, do tipo, é, sul-americano ou brasileiro, realmente só serve pra fazer papel de empregada doméstica ou prostituta. Com isto aqui, o carimbo, carimba, o carimbo, meu Deus do céu, quer mais? Tira mais! E foi na tragédia causada pelo furacão Sandy, nos Estados Unidos, que Nana Gouveia voltou à mídia com tudo. Isso porque a morena protagonizou um ensaio casual em meio aos destroços causados pelo furacão, o que gerou polêmica. Determinada, Nana Gouveia soube dar a volta por cima. Recentemente, causou ao surgir como uma das protagonistas de um filme de terror americano. E ela fala sobre sua carreira internacional como atriz. Como é que estão essas produções hoje pra você? E parece que você vai divulgar um filme pra gente, alguma coisa assim? Uma porção de filmes que eu fiz, eu fiz personagens muito diferentes. É esse filme que você falou, que é o filme de terror, que na verdade não é bem o terror, é uma ficção científica. E tem pitadas de terror porque faz parte da história do filme. Eu faço uma cientista e a gente tem lá um monte de aliens e zumbis e investigações. É um filme muito bacana. Você sente saudade de fazer novelas? Sinto. Se você fizesse uma boa proposta pra voltar ao Brasil, pra morar aqui, pra fazer televisão, novela, você aceitaria? Morar. Definitivamente eu não vou mais morar no Brasil. Por que você tem uma mágoa? Porque eu tenho meu marido nos Estados Unidos, eu não vou deixar ele lá. E a minha vida é ao lado do meu marido. Eu viria para o Brasil pra fazer trabalhos. Podem até ser trabalhos um pouco mais longos, de alguns meses. Mas no fim do trabalho eu volto pra casa. Aos 43 anos, Nana ostenta um corpo enxuto e sarado de dar inveja. Mas conta aí, qual o segredo da boa forma? Você pratica atividade? Eu pratico atividade diariamente, cinco dias por semana. E eu não sou muito de comer demais também, não. Música